E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3D2 hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora muito bem-vindo e se já conhece o canal, muito bem-vindo de volta. Galera, não deixa a gente se inscrever e deixar o like aí que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar de duas coisas, na verdade, de um jogo só, que são as duas expansões do Keep the Heroes Out, um jogo aí do Luis Bru, que foi lançado no Brasil pela Conclave e também eu recebi as expansões e eu vou falar delas, né? Já tem regras e review do jogo, então eu te aconselho dar um pulinho ali e olhar, mas provavelmente isso tá aqui porque tu já conhece o jogo e quer saber como é que funcionam essas duas. Então nesse vídeo eu vou fazer o quê? Vou mostrar elas, vou explicar como é que elas funcionam, vou dar uma ideia geral nela. Porque as regras delas são simples, né? Não vou fazer um vídeo de regras falando delas, mas o que vale a pena é mostrar o que elas mudam no jogo. Essa aqui apresenta, bota um novo monstro, que é o Cthulhu, e é bem legal jogar com ele. E essa aqui já bota alguns módulos onde até inclusive um jogador pode controlar os heróis. Lembrando que em Keep the Heroes Out nós somos o quê? Nós somos os monstros e estamos tentando combater os heróis. Então vamos lá, vamos conhecer as duas expansões, a Revenge e essa aqui, a Dreamer, que na verdade é o Cthulhu. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos olhar aqui e vamos conhecer as expansões do Keep the Heroes Out. Esse conteúdo que vocês estão vendo, que eu já deixei separado, é dessa aqui, da Guildmaster Revenge, que é quando alguém vai poder controlar os heróis, né? Lembrando que no jogo nós estamos comandando os monstros. Eu vou deixar aqui, vou deixar ela aqui, porque eu quero mostrar essa aqui, que é a pequenininha, que é essa aqui, The Great Dreamer, que é a parte onde ela é mais simples, que é outra, né? Ela vem menos coisa. Ela vem, na verdade, o Cthulhu, pra gente poder jogar aqui com o Cthulhu no jogo. Então ela vem com essa miniatura aqui, né? De madeira do Cthulhu e ela vem com algumas cartas. Acho que nem estão todas aqui, porque eu já devo ter misturado no jogo, porque eu já joguei bastante com ele. Então vem o deck do Cthulhu, tá, pessoal? Então aqui tá o deck do Cthulhu. Vem algumas cartas de melhoria com novas ações. Aqui não estão todas que vem, vem mais. E aqui vem os manuais da expansão, né? Em várias línguas, né? São duas cartinhas, frente e verso, na verdade, o manual. O que o Cthulhu muda, pessoal? O Cthulhu é o seguinte, ele traz novas ações, né? E o Cthulhu é o seguinte, ele nunca morre. Quando ele toma um dano, tu vai deitar ele no tabuleiro, né? Do jogo lá. E aí ele ganha o seguinte, quando ele tá nesse estado aí, né? Ele pode fazer, com a hora da soneca, ele pode fazer o controle mental. Quando tu usa... Cadê a carta dele? Tá aqui, ó. Quando tu usa a ação dele, tu pode usar o controle mental, que as cartas permitem, né? Todas as cartas dele vão ter esse ícone de ação, ou aquele ícone ali, ó. Deixa eu mostrar em pé, né? Pra ficar mais fácil, o ícone de ação. Ou esse ícone aqui, que é pra ou subir ele, ou descer ele. Olha essa arte, cara. Muito legal. Então, quando ele tá nesse estado aí, deitado, tu controla os heróis. É como se o Cthulhu entrasse na mente dos heróis, e aí ele fizesse o quê? Tu pode mover e fazer um herói atacar o outro. Achei super temático. Achei muito legal, tá? Então, é isso que acontece aí com o Cthulhu. Ele entra na mente. E aí tem algumas ações novas, que tu pode descartar cartas e olhar, né? Então, essas ações aqui aparecem, né? Uma não. Então, ela é mais simples, mas eu gostei bastante. Eu achei bem desafiador jogar com o Cthulhu, na verdade. Já fiz algumas partidas solo comandando o Cthulhu. Muito bem. Agora vamos falar dessa aqui, então, né? Essa aqui que acrescenta mais coisas ao jogo. A principal coisa é que os heróis deixam de ser autônomos, né? Eles até ainda podem continuar sendo, mas um jogador pode controlar o jogo. Então, primeira coisa, ele traz agora também as miniaturas... Não é miniaturas, mas esses marcadores aqui de heróis em madeira, né? Então, eles deixam de ser as fichinhas redondas aquelas do jogo. Trazem novas cartas de melhoria, né? De melhoria não, de cartas que tu vai comprando pro teu deck. Que a gente chama de cartas de pilhagem no jogo, né? Melhorias são essas aqui, ó. Porque agora tu vai ter as cartas dos monstros aqui, né? Tem 10 monstros, que são os básicos. Tem alguns outros que aparecem em alguns cenários. E também no jogo, tu vai poder comprar, né? O cara que vai controlar vai poder comprar melhorias para quem? Para os heróis, no caso. Então, toda vez que eles forem acionados, eles vão ganhar melhorias, né? Tu vai acionar esse aqui, ó. Toda vez que ele entrar, ele vai... Além da habilidade normal dele, por exemplo, com essa carta, ele retira dois itens da sala. Esse aqui, toda vez que andar, retira um item da sala. Esse aqui, toda vez que andar, retira uma armadilha. E assim por diante. Então, os heróis, os monstros, os heróis, tá certo, né? Podem ter melhorias no jogo. Bom, mas é só isso? Não, não é só isso. O jogo, ele vem com vários modos. Ele tem explicando ali um modo família, né? Para tu jogar com crianças. Tem um modo que eles chamam ali, que é um modo um contra um ou um contra vários, né? Que é chamado de modo competitivo, né? Obviamente. Tem um modo pesadelo também, que daí, mesmo jogando autômoto, eles vão poder jogar as cartas de melhoria. E tem o mestre, né? O cara que pode ser o mestre que ele vai jogando. Como é que funciona o mestre? Tu vai ter o deck lá, né? No cenário. Tu vai embaralhar esse deck. Só que ele não vai ser mais jogado aleatório. O jogador vai comprar cinco cartas desse deck e ele vai jogar a quantidade de cartas de acordo, né? Terminou a fase do herói, ele joga as cartas de acordo, né? Com o nível ali. Então, e vai sempre rebondar a mão. Então, não vai ser mais aquela coisa aleatória dos heróis. O mestre vai estar comandando os heróis e fazendo ele, né? Fazendo coisas a mais ainda, né? Então, fica uma dinâmica bem diferente. Tu vai controlando os monstros, vai botando melhoria nele. Tem novas cartas aqui de pilhagem. Então, acrescenta bastante coisa. E ainda, tem essas cartas aqui, que são cartas de cenário, que é um outro modo, que é a inspeção de segurança. Que tu escolhe o nível. Família também, desafiador e hardcore lá, que tu pode botar duas, três ou todas delas, não embaralha nada dos cenários, e elas, quando aparecerem, causam coisas. Essa aqui, ó. Ou um jogador descarta uma carta de pergaminho da mão, ou eles têm que acionar duas cartas de herói. Ou um jogador descarta uma carta dessa aqui, do machadinho, que eu esqueci o nome agora, que eu acho que é armas. Ou todos os jogadores têm que descartar duas cartas. Descarta uma poção, ou reativa todos heróis da masmorra. Então, tu vê que... Aqui, tu descarta essa carta, ou manda dois para as celas. Então, repara que o quê? São cartas que deixam bem mais desafiador também. Então, tu pode usar os módulos separados, pode usar juntos. Isso aqui, tu pode usar, independente do modo que tu estiver jogando, tu pode substituir as fichinhas, por isso aqui fica bem mais bonito na mesa também. Então, repara que essa expansão traz bem mais coisa que o Cthulhu, mas eu gosto muito de jogar com o Cthulhu, eu acho bem desafiador. Isso dele poder entrar na mente dos jogadores é muito legal, né? Porque ele é só ele, ele não morre, né? Ele não sai, tá sempre ali, mas quando ele deita, ele ainda pode ser ativado de outra maneira, né? Que nem sempre tu vai conseguir reativar ele, né? Pra botar ele em pé de novo, tá? E... Ah, uma outra coisa que eu esqueci, que tem um módulo aqui que tu pode fazer, é porque tu vai ter três cartas dessas aqui de melhorias abertas, tá? Aí o jogador pode querer exaustar um dos heróis pra limpar aquelas cartas e comprar novas, tá? Então, pessoal, esse aqui é pra vocês verem o que vem nas expansões, o que mais ou menos elas acrescentam no jogo aí, né? Já tem review e regras do jogo. Eu achei que, assim, ó, esse jogo é muito legal. Tanto jogar solo, jogar cooperativo, fácil, divertido, me surpreendeu demais. Acho que o Luiz aí tem crescido muito nos jogos dele, é o Night Parade, esse aí também, muito bom, muito divertido. Recomendo demais. E recomendo também as expansões aí pra tu acrescentar mais coisas, né? E até essa questão de alguém controlar os heróis e ter aquela coisa ali à mesa contra um é bem divertido também. Valeu, galera. Até um próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho